Para estes ambientalistas, toda matéria orgânica deve ser reaproveitada. Por isso, viajam pelo Brasil ensinando técnicas de compostagem. Na oficina aplicada em Uberlândia, ensinaram que cascas e restos de alimentos misturados a folhas secas podem se transformar em um ótimo adubo natural. O fato dela produzir o próprio adubo dela, além dela não estar levando veneno para a terra, uma composição química feita em laboratório, ela está se alimentando de um produto muito melhor. A receita é simples. Para cada porção de matéria orgânica úmida, o dobro de resíduos secos. A terra é opcional. É preciso mexer e aguar pelo menos uma vez na semana. Ou a cada vez que adicionar mais material orgânico. O prazo para a finalização da compostagem dura em média três meses. Joana Dark cuida dos projetos de um assentamento que abriga cerca de duzentas famílias. Pretende levar as técnicas que aprendeu para aplicar com a comunidade. Eles vão estar aproveitando as sobras, tudo que tem lá, vão estar economizando, porque não vão comprar produtos químicos para colocar, vão estar ajudando o meio ambiente e vão estar produzindo um agroecológico. A estimativa é de que 70% do lixo de uma casa seja orgânico. E não é preciso ter uma área muito grande para realizar o processo de compostagem. Quem mora em apartamento também tem uma outra opção. Utilizar recipientes como este. Caixas de plástico adaptadas. A matéria orgânica é colocada aqui dentro e junto com ela, minhocas, chamadas californianas, para ajudar a acelerar o processo. A primeira onde você começa pelo lixo são furadinhas, para escorrer o churume. E aí encheu essa, você passa ela para baixo, imaginando que ela já está cheia, você passa essa para cima e começa a pôr nela. Não precisa colocar terra, já pode ir jogando direto. Como essa vai estar cheia, o produto já vai estar encostando na caixa aqui de baixo. Então as próprias minhocas vão migrar. Este estudante de geografia aprovou a ideia e já quer colocar em prática no apartamento onde mora. É uma proposta interessante para até reduzir o lixo doméstico em si. Grande parte do lixo que a gente produz em casa, ele é orgânico. É um método interessante de reduzir esse lixo e até contribuir com o meio ambiente.